Olha gente, é o seguinte, depois das obras de revitalização na Avenida Tancredo Neves em Cascavel, foram replantadas algumas mudas de árvores. Para mantê-las bem cuidadas, uma ONG teve uma ideia bem legal. Veja agora os detalhes da reportagem de Rebeca Branco e o Maicon Peregrino Sorriso. A Luana caminha pela Avenida Tancredo Neves todos os dias. Com a reforma e as novas árvores plantadas, a dona de casa ganhou até um estímulo a mais para praticar esportes aqui. Fica mais fresquinho, o sol não fica tão quente em cima da gente. 300 árvores foram plantadas na Avenida. O número é três vezes maior do que o de árvores arrancadas para a revitalização da Tancredo. Depois de identificadas quais as árvores que seriam retiradas, foram identificadas aproximadamente 100 árvores. E foram plantadas na proporção de 3 para 1, ou seja, cerca de 300 árvores foram plantadas no trecho. Para manter as árvores bem cuidadas, a ONG Amigos dos Rios criou o programa Adote o IP, iniciativa que promove a preservação das espécies plantadas na cidade. O projeto tem quase três anos e conta com cerca de 100 padrinhos que ajudam a cuidar de árvores plantadas na Avenida Tancredo Neves, Brasil, Barão do Rio Branco e Tito Mufato. Uma ação voluntária que depende do esforço da comunidade para ter sucesso. Nós orientamos aos moradores e aos empresários que adotem aquela árvore que está no seu campo visual. Então ela olhou da frente da sua empresa, viu lá um IP, ela está convidada a fazer a manutenção daquela árvore. Se ela teve um problema de vandalismo, alguém passou e quebrou aquela árvore, ou por uma questão climática aquela árvore acabou não se desenvolvendo, ela pode ligar para nós e nós vamos lá fazer a reposição e orientá-la no cuidado novamente com aquela árvore. O investimento na revitalização da Tancredo Neves foi de quase 13 milhões e 500 mil reais. Essa avenida aqui ficou muito boa, muito boa. Alguns ajustes apenas, mas eu acho que está perfeito. Tem que valorizar e se todo mundo cuidar, daqui uns dias teremos uma sombra muito boa.